Música Olá meninas, olá meninos, tudo bem? Então, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre a doação e doação de cachorro, gato Então, gente, eu amo animais, sabe? De tão que eu amo, eu tenho oito em casa Eu sei que pode ser, nossa, da louca, né? É porque eu tenho a Belinha e o Bunny, que são dois Elias São irmãos que acabaram cruzando e tiveram seis lindos filhados Quatro Mastros e duas filhas Então, todo mundo me perguntava Ah, você não vai dar, não vai vender e tal No começo até que eu, até antes deles na série Até que eu falei assim, ah, acho que sim, né? Não sei Só que Hum, só que Eu me apeguei muito a eles Me apeguei muito, muito E como eu cuido da Belinha e do Bunny, é como se fossem filhos mesmo E eles têm as suas regalias comigo Além disso, eles dormem comigo Na minha cama É, dou banho Toda semana eles estão tomando banho São, assim, eles Foram criados, assim, que De uma maneira como se fossem uma criança mesmo, os dois E, além disso, eles não têm contato de rua Porque são preguiçosos, não gostam de andar na rua Já tentei, mas exipar também Tem que carregar, eles estão um pouquinho pesados Então, voltando ao assunto É, eles são a alegria da Acabaram me conquistando E, assim, você acorda de madrugada Você, você vê se tá tudo bem Agora, assim, todas essas partes que eu tava Eles estão com, eles estão com um mês E, vou ver E cinquenta dias Um mês e cinquenta dias Não, um mês, desculpa Um mês e Deixa eu ver Um mês e dez dias, mais ou menos Então É Daí É Orientação Eu já dei as três doses de vermífago De vermífago Logo eu vou mostrar pra vocês Fazer um vídeo pra vocês Explicando tudo isso E Também Comecei com a papinha A ração da papinha também Graças a Deus Se adaptaram super bem Depois Eles foram comendo ração seca Porque tanto a Belinha quanto o Bundy Eles comem É Ração Ração de filhotes ainda Porque eles tem um ano e quatro meses E Eu não dei ração adulta ainda pra eles E assim Como eu já tinha Essa ração Que Eu uso Eu gosto muito da Fabene E eu fiz a papinha Com essa ração Logo eu vou fazer um vídeo E também Mostrando pra vocês Quem tem cachorro Quem é aquela Vovó, mamãe de primeira viagem De cachorro Não sabe fazer uma papinha Eu vou mostrar pra vocês Eles vão fazer um vídeo E explicando tudo isso E Foi bacana Porque assim Eles agora Estão comendo super bem A ração seca mesmo Com a fase Do processinho Que tá crescendo Os dentinhos deles E assim Agora já vai começar Tomar As injeções Vizinhas deles Que é a V8 Ou a V10 Né Que Logo eu vou tá levando No veterinário também Pra Pra ele estar tomando Essa dose É muito importante Você cuidar do seu animalzinho Então Sobre doação É Gente Não adianta você Falar assim Ah Eu só quero cachorro de raça Já tive Cachorro de vira-latos Coisas assim É Que Foram muito especiais Pra mim Que Hoje não Não tá mais comigo Porque eles já se foram E tem tanto amiguinho Querendo ser adotado Querendo ter um dono Pra dar Um Um amor Um lar de paz É Mimar muito E Gente É Quem tá assistindo Esse vídeo É Tenha consciência Tem tantos É Tantos abrigos Tem tantos animais Que tá precisando De um lar Você aí Não adianta ficar correndo atrás Só de cachorro de raça Porque assim Tem tanto amiguinho Querendo amor E assim Independente da raça Se você se encantou Faz uma boa ação Não só Pra você Mas pra ele também Porque assim Isso Te ajuda Ainda mais A se tornar uma boa ação A se tornar uma boa pessoa Fazendo essa parte E Pra participar Pra participar Da Melius Né Que A Tassiane Alcoleia Tassiane Desculpa Tassiane Alcoleia Né E a Nina Secret E a Deixa eu ver aqui Oi Me deu um branco Desculpa A Erika E Além disso Gente Dá uma forcinha Pra mim Tá Pra mim Pra mim A Evelyn Desculpa A Evelyn É Dá uma forcinha Pra mim Gente Pra mim Pra mim ganhar Tá E bota Na minha fotinha Tá E Me ajuda Tá E um super beijo A todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Beijo Bye